Como assim? Eu tô na minha cidade, cara, na rua da minha cidade, a polícia faz isso comigo. Uai, agora eu não posso prestar meu opinião, senão eu levo bagulho de borracha. A gente tá indo embora. A gente tá indo embora e é assim que vocês querem que a gente possa? Vocês acham que a gente tá fazendo isso? Não, tá indo embora e como você quer que a gente me morda? Tá com a roupa de borracha, você tá falando de quem? Pra que que tá gritando? Pra que que tá gritando? Pra que que tá gritando? Não se trinta não. Vai em paz, vai em paz. Olha aqui, vai em paz. Vai em paz, vai em paz. Tira ela da minha cara. Vai em paz. E faz como? Tira ela daqui, tira ela daqui. E faz como? Você tá agindo contra o meu mesmo? Não, deixa eu quebrar o seu. Tira essa câmera. Tira essa câmera da minha cara. Que isso, carai? Que isso, carai? Tá? Desgraça. Tá? Fica dando moral pra esse povo aí, seu palhaço. E ele me vira que eu te regar. Tá? Não tá fazendo moral pra ninguém. Você vê se eu não te entender. Sai de trás de mim. Você vai pro lado de lá. Eu não tô fazendo nada. 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 Eu não tô fazendo nada de errado, velho. Você vai me atirar? Na minha cara. O que que tá acontecendo aqui? Tá trabalhando igual vocês. Tá andando. Tá andando. Não fiz nada vocês. Não tô fazendo nada de errado. Tô na rua. Não fiz nada de errado. Tô andando. Tô andando. Tô morrendo de dentro, velho. Tchau. Tchau.